Tiro de quem ama, quando se ama é um homem igual você Tem muitas coisas boas nessa terra, por isso que o amado e eu e todos os artistas De Goiás ou de qualquer lugar, são apaixonados pelo Rio Grande do Sul Porque vocês tem um jeitinho carinhoso de receber-nos com carinho Tenho muitos sonhos, um deles seria me casar no Rio Grande pra me ficar boiuxo, ficar maravilhoso, né? Bom, quem tiver acompanhado, olha pro olhar dela, fala assim Amor, descobri que te amo bem mais que ontem Quem tiver sozinho como eu, lembra daquela música do meu primo que vocês não ouvem mais nas rádios Ou o Mário não roda mais Aí vocês vão falando pra mim e eu vou cantando